Aplausos 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 Sabadão, 27 de julho Aplausos O festival de inverno Aquele local Com o Meet, Mirante Meet Bora ver essas bandinhas aí Começou o Rock'n'Roll De cerveja, cruz de bia Só tem um ponto ali atrás E tem um churrasquinho aqui Tá bom, tá bom Limado, a cerveja tá gelada Espetinho, o chefe Mas vou te falar, é o espetinho mesmo Dezoito conto cada um Pequenininho, pequenininho mesmo Achei caro Começou o Rock'n'Roll Quando eu chamo Rock'n'Roll O Rock'n'Roll Boa, vale Eu vou te falar, é o espetinho mesmo Eu vou te falar Mas valeu, é o espetinho Achei caro E o espetinho, é o espetinho Mas valeu, é o espetinho João Bon Jovi! Roar! Se inscreva. 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 Se inscreva.